Não tem caô porra Tentar o boba caô pra cima dos irmãozinhos Esqueceram que no bonde tá o meu mano cadim Botando só de meiota junto com o mano FB O Rafinha puxa o bonde com o DJ e o PQD Caveirão bateu de frente, enguiçou de tanta bala Formiguinha e o Gordê vem jogando a granada Tô pensando que no jacaré tá fraco, tá muito danado Aqui no jacaré Alex Luto deu um papo, papo, papo Para a falta no olho Alex Luto deu um papo, papo, papo Para a falta no olho Alex Luto deu um papo, junto com o CH Tá aberto a temporada pra caçar os ADA Na relíquia do monção Na relíquia do monção Na relíquia do monção Tentaram formar caô pra cima dos irmãozinhos Esqueceram que no bonde tá o meu mano cadim Botando só de meiota junto com o mano FB O Rafinha puxa o bonde com o DJ e o PQD Caveirão bateu de frente, enguiçou de tanta bala Formiguinha e o 2B vem jogando a granada Tô pensando que no jacaré tá fraco, tá muito danado Aqui no jacaré Alex Luto deu um papo, papo, papo Para a falta no olho Alex Luto deu um papo, papo, papo Para a falta no olho Alex Luto deu um papo, papo Alex Luto deu um papo, junto com o CH Tá aberto a temporada pra caçar os ADA Na relíquia do monção Pra caçar os ADA Tentaram formar caçar os ADA